hoje surgiu a oportunidade de experimentar para vocês essa nova machadinha que eu adquiri na minha coleção aço puríssimo duro olhem só vamos experimentar aqui é essa árvore aqui ficou doente e está precisando de uma poda vamos ver se ela é boa mesmo o que vocês acham bem né bater do lado de cá agora vou usar as duas mãos parar de firmar um pouco com as duas mãos vai muito mais rápido tá no fim caiu quase que no meu rosto arrancou meu óculos ok agora vamos picar esses galhos está aprovada está aprovada a machadinha cortei rapidinho esse pé de limão doente aqui mas ainda verde é cortei não podei tinha um galho podre vamos ver se a gente salva o restante muito bom hein agora um papo de pai para pai de avô para avô se você tem um filho adolescente leve ele de vez em quando para uma aventura cortar uma árvore carpi um quintal pode podar uma árvore desde que esteja precisando de uma poda certo não é cortar por cortar e ensine o teu filho a carpi pode dar uma árvore fazer uma limpeza no quintal pode dar uma grama isso quando ele ficar adulto ele vai ele não vai ficar com raiva de você ele vai ter saudade de você como eu tenho sempre saudade do meu pai que me ensinou desde menininho vários tipos de trabalho um beijo no coração meu pai aí no céu onde tenho certeza que você está foi ele quem me ensinou quase tudo na vida um beijo te amo pai